Olha o Christian, jogou pra ele, Ronaldo protegeu, tentou girar, segurou, bateu! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Se ele tá tocando mais na bola do que em outro jogo, é porque os companheiros, ele tá se movimentando e o companheiro percebe, acho que o cara tá afim. E dá a bola nele, ele dominou, virou, conseguiu, numa ginga, numa ameaça, e iludiu a marcação do Rodolfo. Quando bateu, bateu firme pro fundo do gol! Ronaldo, camisa 9, o Corinthians abre o placar do estádio do Pacaembu. Vamos chegando a 12 minutos do segundo tempo, Ronaldo! Corinthians 1, Atlético 0, agora muda o lado do classificado!